O lugar mais inusitado onde já fizeram sexo. Aqui no camarim do Multishow. Deixa o povo sonhar. Último dia, gente. Último dia de festival. Vocês têm noção? Que coisa linda. Que coisa incrível. Que evento. Pronto, que oportunidade. Eu estou realmente me sentindo maravilhosa. Eu me senti uma diva todos esses dias. Aqui, ó, preparadíssima. Toda montada. E falando em diva, hoje eu vou receber eles. Um casal maravilhoso, que não tem papas na língua. Seja bem-vindo, Edu e Fi, do Diva Depressão. Chique, amiga. Já tem até dois microfones pra gente, que eu fiquei sabendo que não tinha. É, não tinha. Conseguimos hoje pra vocês. Amiga, você pode estar na modeira? Porque mesmo que a gente quisesse, não tinha na nossa época. Não, mas eu acho que é uma construção, né? É, amiga. A gente foi fazendo, foi dando certo, foi melhorando. Sempre, amiga. É uma escola o Multishow, a gente fala, né? É uma escola. E ninguém quer ficar na escola, né? Mas ao mesmo tempo é gostoso. Mas a gente tava com saudade de estar aqui, né? Super. Não, a gente brinca, a gente zoa. A Blogs veio aqui também e ela comentou que era meio perrenguinho, né? Mas você tá… Ó, você tá no ar-condicionado, amiga. Você viu como é que tá lá fora? Sabe? Nossa, tá um inferno de calor. É, hoje tá tipo um dia mais quente, né? E perrengues são esses, né? Você imagina. Não, mas é bom que… É uma escola que você aprende muito, amiga. E normalmente a gente aprende no perrengue. A gente aprende mais ainda. Lógica, na dor. Na nossa época não tinha ar-condicionado, meninas. E valorizam a gente depois, justamente por isso. A equipe, tem que entender quem tá junto com você, quem colou contigo. Aham, super, super. Vocês raiparam tanto com o tempo. Vocês agora estão o quê? Estão num patamar assim, outro real? Ou ainda tem humildade? Não, amiga, tem humildade. Aí a gente passa perrengue ainda, tá? Mas não quer dizer nada, gente. E como é que tá lá com vocês lá? Não, tá tudo certo, assim. A gente tá vivendo bem aí da internet, tem uns anos já. Mas tem perrengue, né? Não, não. Aqui dentro do festival. Ah, perrengue também, amiga. Perrengue é, sobre isso que eu tô falando. É, perrengue também. Como é que tá lá no estúdio de vocês? Não, tá bafo, tá bafo. A gente tá recebendo convidados especiais. É um estúdio bem legal também, né? Mas sempre é trabalho, né, amiga? É! Nossa, eu não consegui curtir nenhum show, vocês conseguiram? Cadê o convite do Vipão, né? Cadê? Fica difícil, amiga. As pessoas acham que a gente tem acesso a tudo, que curte tudo. Ninguém te convidou pro Vipão? Não, eu fui algumas vezes, mas eu cheguei só pra comer e fui embora. Porque é final de carreira, né? A gente termina tudo. Aí chegar lá, não tem nem mais glamour pra entregar, não tem carisma. Não tem, não tem. Mas é melhor estar trabalhando, ganhando dinheiro, né? É melhor, porque tem gente também que consegue o Vipão, porque pede favor e vai e tal. E a pessoa não tem onde cair morta. Então começar trabalhando… Eu quero nomes! Não, não, deixa pra lá! Isso que consegue entrar, né? Porque muita gente é barrada, né? Não sei se você lembra, teve um ano que teve os barrados do Vipão. Isso eu não acompanhei. E aí tinha uma lista de vários famosos, barradíssimos. Acho que até Yasmin que veio aqui foi barrado o ano, tá? A única coisa que eu vi há muito tempo… É porque eu não acompanhava muito essas coisas, né? Mas a única coisa que eu vi há muito tempo foi a Bruna, acho que a Grifão, na Grifão. Que eu acho que vazou um vídeo, não é? Aquela que ninguém não conseguiu, não teve isso. Ah, sim. Pra você ver. Não, não… Mas aí você vê também que o Vipão tem seus favoritos, né? É, eu não fui barrada. É difícil. Mas eu também acho que não… Eu não fui barrada. Mas, amiga, a gente tem uma coisa, eu e o Fih, que às vezes a gente tem o convite. E ainda assim, a gente é barrado. Chato isso! Então a gente tem uma cara de barrada, sabe? Não, não tem, não! Acho que a gente tem uma cara de barrada, a gente carrega. Não sei, não. A gente chega lá, vai ter um nome, tá aí, gente. Não passa pulseira, não apita pulseira. Vocês têm quanto tempo de festival? Olha, a gente, a primeira vez que a gente fez Rock in Rio foi em 2019, com o Multishow. O Multishow que trouxe a gente pros festivais, na verdade. A gente não frequentava também, antes. Eu não conhecia nada. Amiga. Assim, ainda acho que ainda não conheço. Porque na verdade, só conheço o meu estúdio e a minha equipe. Mas assim, tá faltando. Eu queria muito conhecer todo o rolê do festival mesmo. Só a gente muito puxado, é puxado, né. Em 2019 também, a gente fez todos os dias. Você tá fazendo todos os dias, né? Todos os dias. Deu pra conhecer bastante gente também. Aproveita que daqui três anos, eles te descartam. Ah, não, não! Não, 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 não! Tem prazo de valerar. Brincadeira, gente. Brincadeira. Não, não tem, não. Você tá arrasando, amiga. Você tá arrasando. A Yves veio aqui, ela já girou ao contrário o tamborim dela. Tá tudo resolvido. Espero que resolva, né. Porque assim, você começa aqui, aí você vai indo pros outros, entendeu? Aqui é um início, um start. É uma escola, como você disse. É, você inicia aqui. Não, mas você tá arrasando, amiga. A gente viu a Vanessa Wolff, amamos demais. Maravilhosa. Blogs também. Vocês viram quem veio ontem também? Quem? Foi a Karol Conká e o Rodrigo, apresentador. Ah não, o Rodrigo… Ai, maravilhoso! É, o Rodrigo, gente. Rodrigo, show! É, é, é! Ai, eu amo! Eu não sei com ele, foi maravilhoso. Eu ainda não conhecia o Astrela. Como que os fãs não derrubaram o estúdio, né, pra invadir… Também não sei. Não, gerou um alvoroço ali fora. Acredito. Eu vi um rachado aqui, né, o vídeo. Olha lá, o pessoal… Quando o Rodrigo show… Eles estão perguntando, não era o Rodrigo. Daqui a pouco a gente vai aí e leva o Rodrigo pra vocês. Entrevistar uma apresentadora é uma entrevista assim… Você não se sentiu intimidada? Um pouco. Amiga, eu ficaria. Não, mas ele me deu várias dicas. Eu acho que eu tava numa posição de acolhedora, assim… De realmente receber aquela unção ali, sabe? Toma! Não é todo dia que a gente fica ali no ralo, né. É, Rodrigo, o apresentador, né. A gente também entrevistou ele. Ai, que legal! Pois é, e foi também impactante, sabe? Vocês têm participação no filme dele? Pior que a gente fez no documentário! Só que o filme só vai chegar, gente, se ele bater 100 mil seguidores. Então vamos ajudar. Vamos! Não, também, porque eu não sei como foi a nossa participação também. Melhor às vezes nem sair. Mas a gente tá no filme ou no documentário? Acho que é uma coisa só, é tudo montando só. Ah, é tudo junto. Amigos, falando de casa, falando de experiências, de perrengues… Eu sei que vocês têm uma relação já de longas datas com o Multishow. Sim, sim. Eu quero dados, eu quero fatos. Melhores e piores experiências. Olha, acho que as melhores experiências foi, de fato, a gente ter se inserido no mundo dos festivais. Isso foi muito legal. Porque como a gente também apresenta muita coisa no nosso canal… Agora, sem zoeira nenhuma, gente. Eu acho que o Multishow trouxe pra gente essa experiência de apresentador mesmo, sabe? Legal. Então eu acho que a gente tem um reality no nosso canal. Então eu acho que tudo isso serviu muito de escola mesmo. A gente fez muito o Prêmio Multishow também, por muitos anos. Então é um evento muito grande. Que aí vem as boas e as piores, né. Uma boa foi encontrar a Xuxa. A gente conheceu a Xuxa a primeira vez, por causa do Prêmio Multishow. No Prêmio Multishow, ah! Porque tinha a nave dela e tal. E ela viu a gente, foi lá abraçar a gente. Isso foi muito legal, acho que essa experiência mesmo. E a pior foi, eu acho, o Tapete Vermelho. E o Tapete Vermelho é difícil, né? E me conta, porque talvez eu esteja numa cotação aí, quem sabe, né? Amiga, primeiro Prêmio Multishow… Joguei assim. Se prepara, tá? Joguei, joguei, joguei. Mas como você já tem uma experiência, então vai rolar. É que em 2018, quando a gente fez o primeiro Tapete Vermelho do Prêmio Multishow… O nosso primeiro Tapete, né, a gente não tinha experiência nenhuma. Então simplesmente jogaram a gente lá… Acreditando na gente, olha como é caridoso no show. Nós dois com a Blogueirinha, né. Quase explodiu o negócio. A Kéfera, no estúdio, não parava de falar. Então a gente não conseguia falar em cima dela. Você tem que lidar com o ego dos outros, entendeu? Ela mandou eu calar a boca ao vivo. Mentira! Foi uma torta de climão gigantesca. Mas vocês têm amizade, alguma coisa? Ou tem clima até hoje? Não, amiga, já passou. Ela resolveu? Ela nem lembra. É que você entende que no ao vivo acontece de tudo, né. Mas você lembra, né? Eu nunca vou esquecer, claro. Eu nunca vou esquecer. Quem apanha, não esquece. Depois que saiu os negócios de fofoca, não sei como esquecer. Não esquece, amiga. Ah, mas é chato isso, né, de pegar e roubar a cena assim, né. Todo mundo tem espaço. Não era só a gente que tava lá, ela não deixava ninguém falar. Era dez pessoas, eu não deixava nenhuma das dez falar. Ninguém falar. Teve gente que saiu chorando do estúdio. E eu não tô mentindo. É verdade! Eu não tô mentindo, mas não vou expor nomes, né. Porque eu sou uma pessoa delicada. Mas saíram chorando, amiga? Não, mas tudo vale, assim. No bem e no mal, tudo vale de experiência. É porque são situações também, amiga. A gente ficava no tapete. E ali no tapete é quente. Aqui, o clima no rio é quente, entendeu? São situações que não tem como remediar ali. Não dá pra você colocar condicionado num lugar aberto, entendeu? Então a gente sabe que vai passar perrengue. Você tem que entender, sabe, que faz parte da situação ali. Faz parte, faz parte. E no fim, é gostoso. A gente sente saudade, assim, é legal. E as pessoas são bacanas com vocês? Ou teve algum artista, uma coisa meio, tipo, black… Amiga, a gente zoa os outros, né. A gente fala mal dos artistas. Então tem artistas que olham meio torto, assim. Mas nunca aconteceu um climão, assim, de confrontar, sabe? Na verdade, a maioria, a gente fica surpreso, assim. Porque a pessoa é mais legal, é mais simpática do que a gente esperava que ela fosse, entendeu? Então acontece mais situações positivas do que negativas. Mas alguém já ficou chateado com algum comentário? Já, já aconteceu muito. A gente já teve uma treta com a Gretchen, por exemplo. Ai, sério? Eu também tô tentando arrumar uma com ela. Não, amiga. É fácil. Mas a Gretchen… A gente teve uma treta com ela naquela época que ela não entendia muito bem os memes ainda, sabe? Aí depois ela passou a entender, e a gente tem uma super amizade, assim. A gente se frequenta, é muito legal. Convidou ela pro casamento dela, ela convidou… Que legal! Gente, eu acho ela muito icônica. Não, ela é maravilhosa. Ela é muito icônica. Ela é maravilhosa. Você ia se dar bem com ela? Não, eu quero conhecer! E ela é uma pessoa incrível. E ela realmente, no off, ela é aquela pessoa, sabe? Ela é muito gente da gente. Gente boa, gente boa, sabe? Toda vez que fala em Gretchen, eu lembro da Rita. Vocês também já chegaram a conhecer a Rita? A Rita a gente não conheceu. A Rita a gente não conheceu. A gente já conheceu de tabela, rapidinho? Não? Ai, eu não lembro de ter conhecido a Rita. É verdade, não. Se a gente conheceu, não foi memorável. Eu não me recordo agora, mas acho que a Rita também fez uma entrevista ali na Dia TV com algum quadro. Ela foi com a Vanessa. Ela foi com a Vanessa aqui, ela ficou com essa coisa. Porque a gente estava com a Vanessa aqui. Aí eu lembrei, eu vi a Rita em algum lugar com vocês lá. E ela é gente boa também. Ela é, ela é. Pelo menos as experiências dos nossos amigos são, assim. Mas a gente teve mais contato com a Gretchen. E a Gretchen, em 2019, ela teve aqui também com a gente, no Rock in Rio. Verdade, ela estava presente. Ela fez uma participação com a Blogueirinha, com a gente. Faz parte do elenco da casa. Ela é muito, muito legal. Se ela tivesse aqui, com certeza… Se ela tivesse aqui, com certeza, ela toparia vir aqui. E vocês já encontraram alguém que falou mal de vocês, assim? Tipo, com aquele tortão de clemão mesmo? Já, já. É… Ai, vocês têm babado, né? Fala! Ai… É que, assim… Eu nem sei quem que ele vai falar, eu tô aqui só… Às vezes, não é que… Tipo, a gente sabe que é a pessoa. Mas chega de alguém que… Ai, fulana não gosta. Aí você não tem a certeza se é a pessoa mesmo que não gosta, entendeu? A gente usava muito a Paula Fernandes, né, os looks dela. Com razão, né? É, eu não me arrependo, gente. Mas isso foi pro evento que ela tava, assim. A gente ficou putz, né? A gente zoou tanto os looks dela… É que no começo… Como a gente fazia muito isso no off e a gente começou a conhecer essas pessoas, então a gente se sentia desconfortável. Mas aí depois, a gente começou a acostumar. Porque aí começou a se tornar muito comum a gente encontrar as pessoas. Não tem jeito, sabe? E tem que encarar, né? O perfil que vocês trabalham é isso, mete a cara. Uma vez, uma mãe de uma chiquitita veio reclamar. Uma mãe de uma chiquitita? Ela falou assim, você vai pedir desculpa pra minha filha. Eu falei assim, eu não vou pedir desculpa pra sua filha. A sua filha é famosa! Você não queria que alguém falasse da sua filha? Só que ninguém falasse da sua filha. Não, agradeça, né? Agradeça a gente! Aí a menina mãe, que vergonha! Não, aí eu falei, tá vendo? E a menina com vergonha. Ai, mãe, para, sabe? A mãe dela pagou um mico aqueles dias. Acredito! Ela pagou um mico. E vocês já se arrependeram de ter zoado alguém? A Grécia, eu me arrependi. Nossa, a gente pediu perdão pra ela, de várias maneiras. Porque a gente gostava dela real. Então não era nossa intenção criar esse clima com ela, né. Ah, foi a única também, gente. É que a maioria das pessoas, a gente só fala do look. Não que a gente não goste da pessoa, a gente tá falando do look, sabe? Só que aí tem gente que não entende isso. E a gente também entende, tudo bem. E tá tudo certo. Vários colegas seus de confinamento… Sim! A gente zoa a Lopra, e é isso. Me zoaram? Não. A gente passou pano, a gente passou muito pano, tá, Fernanda? Eu entrei num mood de não acompanhar nada, de verdade. Eu não vi quase nada da medição. Eu só ignorei que vivi aqui. A gente foi massacrada tantas vezes. Na DiaTV, a gente tem um programa que chama Hora do VT. Então toda semana, a gente só comenta Big Brother. E aí, nós éramos os seus defensores. Se passavam pra outros, não vou citar o nome… A gente passava pra você também, entendeu? Exato. E a gente já sabia que tudo que ia acontecer tá acontecendo aí, que vocês estão vendo, a gente já sabia. Que o sucesso viria, a gente já tava prevendo, entendeu? Então a gente passou muito pano. Vocês têm, né? Vocês têm o feeling já, né? É, nem sempre. A gente mais erra do que acerta. Mas a gente tem que bancar. Tá igual o Chico Barney, né? Gente, eu queria tanto trazer o Chico. Um beijo, Chico. Adoro! Ele não quis vir o Chico? Não, a gente não chamou mesmo. Não, mas eu queria. Só, tipo, também não vindo, chamando. É que tem que calhar de estar aqui, gente. E de tanto falar de reality, eu acho que vocês já têm um know-how mesmo. Vocês iriam, assim… Tipo, eu iria e ia arrebentar o… Nossa, amiga, jamais. Sério? Mas há uns sete anos atrás, eu cogitava. Eu tinha vontade de um Big Brother, assim, eu morria de vontade. Mas esse próximo agora é em dupla, ia ser perfeito. Nossa, amiga, nunca. Não dá mais. Dinheiro a gente tá precisando. É, dinheiro a gente sempre precisa. Mas é que, nossa, é muito mais a perder pra gente, assim. A gente tem muito mais a perder, sabe? Não, super concordo, cara. Depois que eu tive essa experiência do programa em si a gente avaliando a trajetória de cada, né, cada pessoa que for. Eu falo, puta, você tá indo muito bem. Não precisa ir ali, sabe? Eu acho que ali vai gerar problema. Mas tem uns que você sabe que tem que ir pra dar um levante, pra dar um coral. É, precisamos ali. É, mas tem que avaliar muito bem. E vocês dois, por serem um casal e tudo mais, e trabalharem juntos num cenário desse de reality, vocês acham que vocês também cooperariam bem, assim? Ou não, e ia vir uma coisa de… Tá fazendo merda, cara! Você tá me trabalhando! Então esse é o problema, né, amiga. Porque a gente mostra a parte boa, né. Eu não ia querer que as pessoas vissem nossas discussões e a gente irão se entendendo, sabe? Tá 15 anos juntos, entendeu? Então eu prefiro que… É melhor deixar como tá, sabe? Vamos só ficar aqui fora comentando… Mas eu acho que as pessoas iriam surpreender muito. Porque ele é mais ácido pra internet, e eu sou mais fofo. Então as pessoas viriam mais eu, ranzinza. E talvez ele é mais fofo e romântico, entendeu? Super, acho! Ai, não, faz muito sentido. Eu sou um trouxa, eu sou muito trouxa. E aí é quebrar a expectativa das pessoas. Acho que é por isso que as pessoas ficam nervosas com os famosos. Porque eles têm expectativas de que a pessoa vai ser muito gente boa. E às vezes, no dia a dia, ela não é. Não, eu não imagino como que vai ser esse big em dupla. Porque eu acho que talvez as provas também tenham que ser. E eu sou muito competitiva. Mas será que vai ser toda em dupla? Acho que é só uma parte, né? Não, eu acho que também vai rolar B.O. Por exemplo, uma dupla, acabar colando com a outra, troca a dupla. Ou se for fixo, ferrou. Tem que ser alguém… Você ia ficar com raiva da sua dupla. Ai, eu ia ficar muito. Você é muito devagar! Vambora! Pelo que a gente conhece do programa, a gente já imagina. Pra você ter uma ideia. Ah, mas tem que ter muita paciência, né? Numa casa com 30 pessoas chatas pra caramba, sabe? Amiga, é. Amigo, não é fácil. A gente já entrou lá. Eu não sei como você aguentou. Fiquei muito tempo isolada, né? Eu não sei como você aguentou. Eu fiquei isolada dentro do isolamento, eu fiquei lá no quarto. Exato, né? Exato. A gente sempre se imaginava naquela situação, amiga. É, deitados. Deitados lá. Falando mal dos outros. Acabou que a pessoa fala mal… Aí, amiga! Porque a gente é assim na vida, entendeu? Eu vou ficar lá, eu quero é deitar. É, eu quero ficar descansando. Cheia de gente chata, griteira. É, já basta mesmo. Exato, eu também não aguento, gente. Aquilo ali foi um looping muito doido. Mas valeu a pena, amiga, aí ó… Não, super valeu! A gente tá vencendo na vida! Um dos melhores pós é o seu. É. Ah, isso aí vocês estão dizendo. Não, amiga, mas é verdade. A gente acompanha, né? A gente acompanha aí… Nem precisa muito, gente. Nem precisa muito. Só dá uma olhada. E a vida de vocês, amigos, mudaram muito assim com a internet? Vocês já estão ricos, são famosos? Porque já vi que não precisam de um reality. Então, amiga, a gente não precisa, mas a gente faz um reality. A gente tem um reality no nosso canal, de blogueiras. Onde a gente faz várias provas. Já assistiu o reality RuPaul's Drag Race, de drags? Não, esse ainda não. Todos ao vejo os recortes. Amiga, tem que assistir. E o nosso também, que é de blogueiras. Só que pra gente precisar financiar, né, amiga? A gente precisa de grana pra fazer um negócio. Então o que a gente ganha hoje em dia, atualmente, a gente tá investindo no nosso próprio reality. Sendo uma de boninho, assim, sabe? Fazendo um boninho. Eu também… Eu tenho meus projetos de confeitaria, porque eu tenho a minha empresa de confeitaria. Sim, sim. E na Blogs, eu anunciei que vai sair o meu programa de confeitaria. Mas é meu programa de confeitaria. Aí o pessoal achou que eu tava anunciando esse aqui. Isso aqui caiu de Deus. Veio daquele dedinho ali, ó, é ela. Mas o meu vai rolar. Você tá investindo nele? E vai rolar no meu bolso, é. Então, amiga, é muito caro. Aí eu falei assim, gente, por que a gente tá nessa posição? Eu não posso nem fazer uma rifa da garrafa do BBB. Porque eu tenho um kit das coisinhas. Eu tenho a minha meia, o meu tédio… E não pode, por quê, Leiloa? Falaram que eu não posso fazer rifa. Falaram que você não pode fazer rifa das suas coisas. Eu falei, mas como é que eu vou pagar o meu programa, gente? Então pra quem falou isso, você fala, então você paga. Paga você, então, meu programa. Mas o meu programa é caro, e vocês sabem… É muito caro, amiga. É muito caro. Não, as pessoas não têm noção, o audiovisual é muito caro. Só isso aqui, isso aqui é luxo. Isso aqui é um luxo. É muito caro. Esses LEDs aqui, tudo, esse sofá aqui, tudo isso aqui é muito luxo, gente. Mas não podemos reclamar, nossa vida mudou bastante, assim. Se transformou muito, a gente tá em outro lugar hoje, né. É, a gente via do CLT ali, amiga, do trabalho, com o patrão. E a internet proporcionou a gente ter uma vida ali autônoma, né. Porque a gente é criador de conteúdo, é meio que… Você é o seu próprio chefe, né. E a gente teve essa virada de vida. Aí você tem que aprender a ser empresário também. Ai, é, né. Tanta coisa pra aprender, cara. Essa parte burocrática, pra mim, tá mais difícil, assim, de lidar. A primeira vez que você vai emitir uma nota… Ai, gente, não dá. É caótico, né. Não dá habilidade, que você tem que ir atrás. Eu fui roubada pelo meu contador, acredita? Mentira! Faz pouco tempo? Faz. Que safado! Meu contador me roubou. Aí eu fiquei assim, louca, com um monte de coisa, assim. Porque as pessoas acham que é só estar dando close, fazendo as coisas. Mas o jurídico lá e o burocrático dá uma merda. Porque eu falei, meu Deus, o que eu faço? A gente pagou um monte de coisa, ele não fez nada. E aí, pra emitir a nota, precisa de um monte de coisa que ele não pagou. A gente também já sofreu golpe. Todo mundo vai sofrer um golpe. Todo mundo vai sofrer um golpe, tá ficando mais cascuda, mais maliciosa. É a certeza do criador, ó. Passar pelo Multishow, levar um golpe… E aí vai, amiga. Não, nem todos passam pelo Multishow também. Mas todos querem. Poucos e bons passam por aqui. Todos querem. Não, já tô vendo que é uma passagem de sucesso. É o marco daqui pra cá. Amiga, você vai ver o seu pós-Multishow, amiga. Olha a blogueirinha onde ela tá hoje, né. É, mas eu ainda pretendo secular dentro da casa. Eu acho que isso também é um outro privilégio. Da aqui de Multishow, eu vou pra outra, que eu vou… Sim, mas não esquece seus trabalhos também. Tem que continuar mesmo, né? Não, minhas confeitarias têm que continuar. Tem que continuar, eu quero muito. E é muito legal. Ai, lindo! É muito legal. A gente tem que fazer coisas juntos, gente. Eu vou ensinar vocês. Só chamar, amiga! Eu já tinha falado com a Blogs também. Vai ter muita coisa legal pra gente fazer juntos. Só chamar! Vamos, a gente é uma excelente professora. Então vocês vão saber mais. A gente é péssimo. Bom, eu sou péssimo. Eu sou péssimo cozinhando. Não, mas eu sou boa. Com toda essa coisa da fama e a mudança de vida, vocês são vaidosos, né? Assim, a grana ajudou pra isso. Vocês agora investem em bolsas, em luxúrias, em coisas? Ou são mais péssimo? Amiga, a gente não é das grifes, assim. A gente é bem bagaceira. Mas assim, a gente… Ai, gostei desse aqui, vou comprar, entendeu? Mas não assim… Ai, porque é da grife, entendeu? Hoje a gente tá se permitindo. Hoje a gente se permite comprar um sapato mais caro, assim, tal. Eu ainda não tô me permitindo tanto, eu tô… Você tá dando uma segurada? Tô! Eu encontrei com a Preta, né? A gente fez uma publi juntas. E aí, Minhas Joias é feito com ourives de casa. Chique, chique. Aí ela tava lá, ela chegou e falou assim, é cópia, né? Eu falei, é cópia, é o que eu posso. Aí ela, daqui a pouco você vai estar comprando tudo e você, ó… Ela e Teodoro, que ela precisa estar entregue. Aí eu falei, eu acho que não. Acho que eu não vou soltar o meu ourives ali ainda não, sabe? É que essa gente que é rica de berça, eles pensam que a gente também é igual a eles. É! Que a gente vai ter dinheiro pra pagar. Que não vai faltar no mesmo viver. Eu tenho uma bolsa de gripe ainda. Então, amiga… A gente demorou, amiga, muito. A gente comprou primeiro o nosso apartamento, que aí demorou anos. Ai, que bênção. Que compra a casa primeiro, né? É um sonho. Aí a partir daí, a gente começou… Não, poxa, a gente… Vamos também gastar um pouco, né? Mas a gente não tem essa pirata… Ai, a bolsa… Tenho que ter essa bolsa, esse sapato. A gente não tem muito isso, não. É porque, gente, é caro, pára. É, amiga, 30 mil numa bolsa… Ah, porque foi mais caro. Eu ia falar, 15, 20 numa bolsa é loucura, né? É, mas é que tem bolsa que é 30, 50 mil até. Uma book da vida, né? Às vezes você encontra algo bem legal e mais barato, entendeu? É… Ai, nas calçadas aí do Rio de Janeiro, vende igual. É, você encontra… Mas tem um nicho de influenciadores que é sobre isso, entendeu? É, é. A vida deles é monar. O Teodoro, ele é muito chique. Tudo do Teodoro é só… Mas, amiga, tem coisa que custa 30 mil, é horrível. A bolsa feia. Eu não acho bonita. A Ada que veio aqui, às vezes ela tá horrível. A Ada… A Ada é belíssima! É, ó, tudo ó. Ela, eu achei… A Ada é maravilhosa, é um nível de elegância. Ela exala uma chiqueza, né. É, eu fiquei impactada com a beleza. A gente não tem essa chiqueza toda. Eu gasto numa harmonização, amiga. Num preenchimento, num botox, aí eu gasto, entendeu? Eu tô começando a saber dessas coisas agora. Sem nada de skincare também. Fazer um preenchimento. Nada! Não harmonizou nada. Vai vir ainda. Mas esse vem aí, amiga. Porque esse é um pouco mais acessível. E dependendo… Ah, eu vou fazer 50% na parceria. Aí você paga uma parte, faz um arroba numa outra parte. E aí filma aplicando, sabe? Chique! Ai, tô adorando, gente! Vai vir aí, vai! Vai, óbvio! Esse vai vir antes da bolsa. Você escreve, eu tô falando esse. Vai vir muito antes da bolsa. O queijo vem antes da bolsa. Ah, o queijo! O malar! Isso aqui, você tá vendo? É tudo falso, ó. Isso aqui não existe na vida real. Ai, vocês estão belíssimos. Eu tô adorando. Tô pegando um monte de dica com vocês. E eu acho que o que a gente vai receber agora são os nossos doces. Confeitaria da Nanda. A parte mais doce e venenosa desse programa. Eu quero que vocês escolham alguns docinhos. E aí aqui a gente vai destravar umas perguntas. Ah, escolhe aí, amor. Ah não, eu achei que o doce era de verdade. É muito bom! Acho! Qual eu pego? Pega qual que você quiser. Vou pegar esse aqui, que tá diferenciado. Pra provar que é de mentira. Pra provar que é de mentira doce. O lugar mais inusitado onde já fizeram sexo. Meu Deus! É, difícil. Daí pra baixo. Aqui no camarim do Multishow. Deixa o povo sonhar, né, o que aconteceu. Deixa o povo sonhar. Tem que só encher a pança no camarim do Multishow. É, é. Ai, a gente era muito… Quando a gente começou a namorar, a gente era muito pobre, gente. Então não tinha como ter acesso a muito… Entre becos e vielas, né. A gente já se pegou na rua, assim. Tipo, num bequinho, assim. Mas não sei se é um lugar muito inusitado, gente. Não, é um pouquinho, é uma aventurinha. Um bequinho, assim. Tá rolando ali. É, um bequinho, um bequinho. De resto, né, acho que os outros são básicos, assim. Acho que também não tem muita coisa pra inventar, não, gente. As pessoas ficam botando esse negócio de inusitado, mas… Amiga, morros de preguiça. É, eu também. Ai, morros de preguiça. Ai, porque banheiro do shopping… Ai, gente, que preguiça! Mas já se pegamos. Já. Agora lembrado… É que aí passa dos 30, gente. É, mas tipo, toda juventude. Porque chega de idade, amiga, não vai se arriscar. Não, não. E viado apanha também, gente. Vai que a gente apanha. Tem que tomar cuidado. Não dá, não dá. Tem homofobia, amiga. Não, eu sei que tem. Eu acho um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho um absurdo. Falei ontem aqui também com a Wolf, do boyzinho lá. Que levou um supapo do motoboy lá. Que foi dar uma bulinada nele, uma palpadinha. Mas o cara deixou e depois deu… Ai, isso aí é problema. Aquilo me irrita. Isso tudo me irrita. Isso é um caos. Olha o assunto que chegou com a Vanessa ao ovo, gente. Mas esse ovo trouxe cada coisa. Ai, amiga, sim. Imagina. Imagina. Vamos de próximo. Eu vou escolher essa vozinha aqui, que tá bem larguinha. Tem algum famoso que vocês gostavam ou tinham uma relação e hoje não querem mais falar? Nossa, nesse nível… Ah, sim. Sim, sim. Ai. Sim, tem. Mas não vou falar. Agora eu tô sem saber. Não tem, mas não vou falar. Ai, com xixi entre si. Porque ficou meio estranho. Quem? Ah, mas não é famoso. Não, mas… Famoso de verdade, Eduardo. Não é famoso, não. Mas é homem, né. É que a maioria é o contrário. A gente, às vezes, tem essa rusga da pessoa não gostou de um comentário nosso. E a gente conhece, a gente gosta da pessoa. Então a gente sempre dá a chance de, talvez, conhecer pessoalmente e mudar o que a gente pensa, assim. Sinceramente, amiga. Porque é um rolê que você acaba encontrando a pessoa, sei lá, no camarote, no camarim. E às vezes você, tipo… Pô, você não quer ter uma relação que você fica… Ai, sabe? Não vale a pena, né? Vocês estão fazendo a zoeira, o trabalho de vocês, sabe? A pessoa tem que entender também. Sim, sim. Vamos pro próximo. Vai, escolhe aí. Vamos ver esse aqui. Florescente. Brate. Top 3 famosos que vocês gostariam de convidar pra brincadeiras. Ai, brincadeiras? Ai, gente. Não, agora vamos prestar atenção no chá e suede, né. Você tá assistindo Mania de Você? Mania de Você, amiga. Não, eu assisto nem a sombra. Mas eu vi os recortes e falaram que tá babadeiro. Não, amiga. Eu só vi o beijo lá do boy da Sabrina. Que é esse, né? Eu sei, que ele viu a língua. Continua daquele jeito. Continua assim? Mas é que o chá tá um sabor. Não, mas o chá sempre foi, né? Sempre. Mas é que agora… Você falou três, né? Eu… Pode ser… O tempo que a gente gastaria com os outros dois, a gente gasta só no chá. Só com o chá. Eu apoio. Vamos botar o chê… O chê do chê do chá. O chê do chá. O chê do chá, gente. Tá assim, ó. Um sabor. Tá um nenenzão, amiga. Mania de Você, meninas. Assistam. Arrasou. Vamos… Mas o bichinho, ele é muito talentoso. Não, e tá atuando muito bem. Ele imprime bem, né? Tem, tem. Isso aqui, agora. Ele imprime bem. Já transaram com mulher? Nunca transei com mulher. Não, também não. Só beijinhos. Você hesitou um pouco, amigo. Não, não. Tava voltando na galera. Foi impactado, sim. Foi impactado. Foi impactado. É que ele já namorou, já. É… Ai, gente, lá vem essa história. E ele já fez brincadeiras bobas e gostosas. Mas eu tinha 12 anos de idade. Uma criança. Eu namorei quatro anos, uma menina. Mas achou que engravidou, fizeram o teste, amiga, de gravidez. Para! Não, não. Mas só beijinhos. É, mas não… Por incrível que pareça, eu achei que eu engravidei a menina sem meter nela. Dá, mas acontece. Burra, né? Jovem. Não, burra nada. Existe filho das coxas. É, então. Eu achei que era um negócio assim… Eu conheço um monte de gente que já engravidou nas coxas. Diz pra vocês, né, que foi. É. E aí, eu cheguei na minha mãe e falei… Mãe, a coisa… Ela falou assim, mas você enfiou? Imagina a minha mãe falando isso, né? Eu falei, não. Ela, ah, então não foi. Mas o teste deu positivo. Qual que são as chances de um teste de farmácia dar positivo e ela não tá grávida? Muitas chances. Eu fiz na semana passada, tava positivo e tô linda aqui sem filho. Chique, chique. Será que ele… Corta daqui, mas aconteceu. Não, não sabe por quê? Porque eu já fiz de sangue! Amiga, então… Não temos mais neném! Tem que ser de sangue! Não vem lobinho, não vem lobinho! O teste deve dizer que tá bugado. Então, aí o sangue deu graças a Deus. Imagina ter um filho de quase 20 anos agora, gente. Não. Deus me livre! Não. Eu já tô marcando a… corta tudo. Fim. Chega, acabou, né, amiga? É, exatamente. Fica livre, né? Super, amiga. Depois que mudou a lei, agora a gente pode. Não precisa mais ter três filhos vivos, nada. Ah, não tem mais esse babado. Tinha idade, tá? Um absurdo, né? Era a partir de 25 anos, e com o segundo filho vivo. Olha! Então você só podia fazer isso a partir do terceiro filho. Que absurdo! E a partir de 25, agora é 21. E a hora que você quiser, vai com Deus. Chique! Também acho chique. Vamos mais uma rosca aí? Vai, pega essa rosca aqui, então. Essa primeira. O principal motivo das DRs do casal? Trabalho. Trabalho. Porque a gente trabalha junto, né, amiga? Trabalho, aí se mistura… Concorda, não concorda, concorda, não concorda. Mas é trabalho. Mas é discussão que, tipo, faz parte, né, amiga? Nosso trabalho. E aí você gosta do seu trabalho, aí você discute as ideias. E aí depois tem que renovar o astral, né? Tipo, cara, foca! Mas que às vezes é difícil, né? Mas é com a terapia, a gente vai aprendendo a diferenciar um dos outros, sabe? Você faz terapia? Faço. Amiga, é muito necessário. Tem que fazer. Terapia é uma coisa assim… Você não tava nem aqui agora, né? Exatamente. Depois que você passou tudo, né? E agora a gente vai se tratar com um convidado nosso da plateia. Agora a gente vai começar o Uivos Tóxicos. Vem pra cá, amigos! Olha lá, hein. Ixi, amigo. Ó, é uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Eu quero saber de vocês qual foi o artista que vocês falaram mal em vídeo e quando viu pessoalmente, teve treta. Mas não teve! Uma cara feia, assim, de… Cara feia? Ó, a Cleo Pires foi um climão quando a gente encontrou. Sério? Mas eu acho que… Acho que eu não sei se hoje em dia ainda tem mais… É porque a Cleo, a gente já falou dos looks e dos clipes dela também. Da música e da atuação. E aí quando você mexe com o trabalho da pessoa, né… Ah, o irmão, ela nem liga. O irmão, ela também deve falar. O problema é falar da música dela. E aí a gente… Mas aí é aquilo. Chegou no nosso ouvido que ela não gostou, entendeu? E aí a gente fica meio assim, sabe, de falar e tal. Vamos mandar um beijo pra Cleo? Vamos! Um beijo, Cleo! É que eu tô bandida, Eva Veneno. A gente sabe que você tá de fora! Mas é isso, ficou uma má impressão. Foi isso, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Prazer em conhecer. Aí ele conseguiu arrancar uma coisa que a gente não tinha contado ainda, né. Achei bem legal. Então, amiga, pra você ter. Eu ainda não conhecia a Cleo, mas eu acho ela maravilhosa. Todo mundo fala bem, amigo. Ela é maravilhosa. Todo mundo fala. É belíssima, a mãe dela é incrível, né. Sempre rendeu muito tempo. E é mais um caso, igual a Grécia. A gente zoou por zoar. E a gente não queria que ela ficasse puta, mas ficou. E aí tudo bem também. Não, mas a gente fez as pazes. Aqui no nosso programa, a gente faz as pazes com todo mundo. É isso, olha… Parece que a Carola Coca fez as pazes com a Flora Matos aqui ontem também. Foi! Uma nova mulher! Uma nova! Uma nova mulher! E a Carola também, depois do que aconteceu com ela, ela não tá muito em posição também de ficar guardando um terra, né. Mas ela tava aqui, bem no sapatinho. Tava lindíssima. É sobre perdão. Sempre, amiga. Ela é bafo. Ela é bafo, ela é bafo. E agora a gente vai pro nosso bate-loba. Tá tudo ali, né, gente? Tá tudo ali, ó. Tá tudo ali. Rápido! Uma diva. Madonna. Uma fofoca. Ixi. A do Surubão de Noronha. Surubão de Noronha? Ai, velho, é essa. Ah, mas eu gosto dessa, porque essa eles não negam até hoje. Eu gosto dessa. Boa, boa. Um ranço. Ixi. Nossa, passou uma lista aqui. Peraí. Ai, Felipe, me ajuda. Pessoas que não deixam os outros falar em lives. Ai, mas eu corto todo mundo também. Isso foi pra mim? Pode ter sido. Um sonho. Um sonho. Um sonho. Ai… Patrocínios. Patrocínios. É, né? Depois que eu tenho essa vida, eu também acho que isso é um sonho. Amiga, patrocínios. Teremos patrocínios. Pra quem não é herdeira, amiga, sempre é um sonho. Então… Edu, por fim. Ai… Corajoso, autêntico, carinhoso, amoroso. E o homem da minha vida. Aaaaah! Era uma resposta curta, né? Desculpa, desculpa. Não, eu não sou bom. Agora sou laticado. Que furetão! Eu ia falar o amor da minha vida, mas ele deu uma lista! Eu também quero honrar! Não, ele é tudo pra mim. Você sabe que sem você eu não vivo, né? Aaaaah! Eu queria um beijo, podemos dar com um beijo? Aaaaah! Ai, obrigada, menino! Obrigado pra você, amiga! Obrigado pra você! Amiga, tá dando tudo certo pra você, viu? A gente torceu muito! Muito sucesso, a gente torceu muito mesmo. E aquele momento agora famosa, a gente torceu sempre por você. Sim, amiga. A gente se ferrou… Sempre estivemos ao seu lado, entendeu? E não é mentira, ó. Pegar o histórico do nosso canal, o Rafa Dias tá ali… Tem um dia que a gente foi vestido de você lá… É, amiga. Eu fui você, né? Que seja só o começo, tá? É. E tá sendo. E vocês vão estar comigo sempre! Se chama de conta pra gente, viu? Ai, que mão do bolo no forno! Eu quero, gente, eu quero! Vocês vão ter até um empreguinho extra, uma graninha… Aaaaah, querida! Amiga, sucesso de verdade, tá? Tamo junto, conta com a gente, tá bom? E foi isso, gente! Nosso penúltimo episódio do De Lado com a Loba, com os maravilhosos. E tem muito mais pela frente. Fiquem de olho no YouTube do Multishow e no Globoplay.